Eu não conhecia o Nero, ele não me conhecia também quando nós fomos trabalhar juntos em Salve Jorge e uma coisa eu posso te dizer hoje, com toda a experiência que eu tenho é estar com o coração aberto quando você vai entrar em cena com qualquer pessoa que seja parromântico ou não e ser generoso e ter paixão pelo que você faz, acho que são três elementos que fazem a coisa acontecer porque a química é uma coisa que tem que acontecer, né? E eu e o Nero estávamos dispostos, com o coração aberto, com paixão pelo nosso trabalho que a gente estava realizando naquele momento foi uma delícia, eu gosto do trabalho para me divertir e esse foi um dos trabalhos que eu mais me diverti da minha vida Ela tinha muito mais experiência do que eu, tem muito mais experiência do que eu em televisão e eu acho que foi a minha inteligência em segui-la e ouvi-la, muito mais do que falar, eu do que falar, né? Eu fui no feeling dela e foi basicamente isso que o Estênio e a Elô construíram a partir, obviamente, de textos da Glória Pérez, mas teve esse carisma da Giovanna, sabe? Dessa inteligência de perceber que esse casal fica ou não fica, esse humor, essa habilidade que também se tem de drama com comédia Você consegue se dividir em dois mesmo? O Estênio e o advogado? Elô, presta atenção, ó, ainda existe aquela Elô aqui dentro de você, ó Que era minha namorada, minha noiva Ele é um ator muito generoso, então a gente trocava ideias todos os dias Tanto que a brincadeira que a gente fazia da delegada com o advogado De um falar por cima das falas do outro, a gente criou isso em cena Foi uma loucura que a gente começou a testar, que foi dando certo E era muito difícil, porque eu tinha que decorar o texto dele também, não só o meu, e ele também E a gente começou a exercitar aquilo na brincadeira E trouxe um humor, e trouxe aquela coisa gato e rato pra aquele casal, sabe? Aquela brincadeira da gato e rato Olha aqui o que eu trouxe pra você, que orquídea mais linda E aqui esses bombons, como diz o Mustafa, coisas doces para viver momentos doces Externo externo, você é incansável Ela era a violenta da relação, a gente se divertia muito com isso Do caso dela, ela que lutava bem, ele não sabia lutar Ela atirava, ele tinha medo de arma Como essa característica era muito forte De ela ter essas características em tese, tradicionalmente masculinas Que o homem que pega, o homem que leva a mulher para a cama O homem que é o, enfim, o macho alfa Ela, a Elô é que tinha essas características E o Estênio era aquele cara que... Então assim, e como a gente fazia essas brincadeiras E eventualmente eles terem umas cenas de sexo mais inusitadas E mais curiosas e menos tradicionais A gente estava muito avisada Tem cenas que a gente faz, a gente está rindo Porque a gente se diverte E ele também tem isso, né Ela é uma pessoa que gosta de se divertir trabalhando, né E a troca, a troca é muito legal